Essa semana a Nintendo fez 130 anos, mais precisamente no dia 23 de setembro de 1889. Eu já estou fazendo uma série de vídeos sobre a história da Nintendo. Então não faria sentido eu recontar toda a história que eu estou contando nos vídeos de forma detalhada, para contar aqui de forma resumida. Inclusive eu vou deixar a playlist da história da Nintendo para você ver, caso não tenha visto nenhum dos vídeos da série ainda. E não se preocupe, você pode ver em sequência ou também pode ver vídeos individuais, já que eu fiz os vídeos baseados em assuntos e não em capítulos. Então você pode ver um vídeo que você vai entender perfeitamente aquele vídeo, sem necessidade de ter visto os outros, beleza? Mas também eu não poderia deixar essa data passar em branco. E resolvi contar para vocês uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Aliás, vou confessar para vocês. Foi no dia 23 de setembro de 2019. Pois eu queria mostrar alguma coisa diferente da Nintendo e acabei pesquisando nos sites que tem por aqui, indo nas lojas procurando algo a respeito da Nintendo que fosse meio que diferente e inusitado, sabe? Bom, a Nintendo começou a sua trajetória fabricando um tipo de baralho japonês chamado Hanafuda. E qual a diferença desse baralho, o Hanafuda, produzido pela Nintendo e os outros produzidos pelas suas concorrentes? Bom, o baralho da Nintendo todo mundo dizia que era de ótima qualidade. O Sr. Yamauchi fazia todos artesanalmente, tanto os desenhos quanto as cartas do baralho. E por esse Hanafuda ser de ótima qualidade, começou a fazer fama na região. Isso tornou a Nintendo uma empresa próspera, mas não rica nem milionária. Mas a guinada aconteceu mesmo já no século XX, com a popularização das casas de jogos aqui no Japão. E o jogo do Hanafuda começou a ficar popular nessas casas de jogos. Só que assim, começava a ter algumas suspeitas de fraudes, dizendo que os baralhos do Hanafuda poderiam ser manipulados. E pra evitar isso, começaram a ter uma ideia simples, mas eficaz. Qual que era? Os baralhos Hanafuda só seriam jogados uma vez por partida. Assim, o baralho seria deslacrado na frente dos jogadores. Portanto, não teria fraudes e não teria baralhos marcados, nem nada desse tipo. Nesse meio tempo, uma das maiores empresas de casas de jogos aqui do Japão da época, fez um acordo com a Nintendo, pra produzir com exclusividade os baralhos pra aquela casa de jogos. Sendo personalizados e tal. E se cada jogada precisava utilizar um baralho novo, então você imagina o quanto de baralhos precisava ser produzido pela Nintendo. Isso sim tornou a empresa rica. No entanto, não foi só riqueza que esse acordo trouxe não. A Nintendo é uma empresa de Kioto. Ela já mudou de prédio, de endereço, mas nunca saiu de Kioto. E Kioto era a antiga capital do Japão. E eu já fui lá. Posso garantir pra vocês que é uma cidade lindíssima. E é uma cidade bem antiga também. Você encontra muitas construções bem antigas, de mais de 500 anos. Inclusive tem um Starbucks, que é numa casa bem antiga. Eu fui lá também, inclusive eu fui no castelo de Nijo, onde morava o imperador Nobunaga. Foi um sonho, um lugarzinho fora de série. Um castelo é enorme. Mas bom, vamos voltar pro assunto. Como a Nintendo começou a produzir baralhos pra essa rede de casa de jogos, e essa casa de jogos era uma rede que abrangia todo o Japão, os baralhos da Nintendo começaram a ficar famosos. Não só em Kioto, mas no Japão inteiro. Não só por estar nessa casa de jogos, mas também pela qualidade dos baralhos Hanafuda. Produzidos pela Nintendo. Desculpe, esqueci de falar. Aí, não só as casas de jogos, mas também as pessoas comuns começaram a querer baralhos da Nintendo. Bom, e por que eu contei toda essa história até agora? Porque eu fiquei sabendo que a Nintendo produz esses baralhos Hanafuda até hoje. E eu comprei dois pra satisfazer a curiosidade de vocês e a minha também. Ó eles aqui, ó. Aliás, a Nintendo nunca deixou de fabricar baralhos. Ela fabrica tanto esses baralhos Hanafuda, quanto esses baralhos tradicionais. Que a gente joga mesmo, jogando truco, cacheta, seja lá o que for. E pra vocês terem uma ideia, os baralhos Hanafuda, produzidos pela Nintendo, tem diversos preços. Tem baralhos daqueles baratinhos, como esse que eu comprei. Mas tem baralhos extremamente caros. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou ver um baralho Hanafuda. E vou ver junto com vocês. E como eu falei, eu comprei dois baralhos. Um tradicional e um com os personagens do jogo Super Mario. Então, vamos ver os baralhos Hanafuda da Nintendo de 2019. Tá aí, os dois baralhos Hanafuda. Um com os personagens do Mario. E um tradicional. Vou começar mostrando pra vocês, o Hanafuda tradicional. Vocês podem ver a marca Nintendo tradicional e o nome em japonês. O tamanho desse baralho me surpreendeu. Porque eu achei que era maior. Mas pelo que eu vi nas lojas, todos os baralhos Hanafuda tem esse tamanho. Que é mais ou menos a metade de uma carta de baralho. Algo que me deixou surpreso. É que o material é mais parecido com um cartão duro. E não com baralho. Mas ele parece que é feito de madeira. Alguma coisa assim. Realmente são cartas artesanais. E os desenhos também são artesanais. E tipicamente japoneses. Agora, vamos pro Hanafuda do Mario. Vocês veem a marca Nintendo. E os desenhos são semelhantes. Mas com personagens do universo do jogo do Mario. Olha, vou falar pra vocês. Eu estou extremamente contente. Eu achei que iria ser material somente pra fazer um vídeo pra vocês. Mas eu percebi que são obras de arte. E de um material bem interessante. Vou mostrar pra vocês algumas cartas desse Hanafuda do Mario. São ilustrações típicas do Hanafuda. Mas incorporando os personagens do universo do jogo do Super Mario. Além do próprio Mario. Tem o Luigi. A princesa Peach. O Donkey Kong. O Didi Kong. O Goomba. O Yoshi. O Bowser. E assim vai. Realmente é algo que eu guardarei com carinho. De verdade. E também matou minha curiosidade. Sobre esse baralho chamado Hanafuda. Que tem tanta importância no universo gamer. Principalmente por ser berço de um dos maiores ícones da indústria. Que é a empresa Nintendo. Ah, esqueci até de falar. Se você quiser ver mais desse Hanafuda. Do Mario e do tradicional. Me segue lá no Instagram. Que eu vou postar mais imagens desse baralho. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. O que você achou do Hanafuda do Mario. Conhecia esse tipo de baralho? Se conhecia. Me fala aí coisas. Porque eu não conhecia nada dele. Eu vou contar para vocês. Que eu fiquei muito contente. De saber que material é feito. E ter essas ilustrações do Mario. Que são praticamente artesanais. Eu sou o Isui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais. Você ainda está aqui? Ainda bem. Vou deixar aqui dois vídeos para vocês verem. Um tem tudo a ver com esse vídeo. O outro é um vídeo que eu gosto bastante. Então, faça a melhor escolha. E até mais. E até mais.